E aí, trabalhando a portuguesa, a bola metida para o Zé Carlos. Olha a força física do Zé Carlos também, impressiona. Levou no fundo, cruzamento para o Felipe. Gol! É de Felipe Gabriel, é da portuguesa. Aperta o Marco Aurélio, ele enfia a bola para o Zé Carlos. Condição legal para o Zé Carlos tocar para o gol! É de Zé Carlos, é da portuguesa. Arco Antônio, bolão para o Felipe Gabriel para fazer o terceiro. Condição legal por cobertura! Gol! É de Felipe Gabriel, é da portuguesa. 27 minutos do primeiro tempo. Condição legal que o próprio Dão dava. E aí, olha a bola!